Nos Estados Unidos, o homem que matou três pessoas a tiros em uma universidade de Las Vegas era professor. As autoridades ainda não sabem dizer se o atirador, que tem 67 anos, tinha algum vínculo com a instituição de ensino, onde aconteceu o ataque, por exemplo. A investigação mostra que ele tinha conexões com a Universidade da Geórgia e da Carolina do Norte. O atirador matou três pessoas ontem antes de ser morto em um confronto com a polícia. Uma pessoa ainda está ferida e internada em condição estável de saúde. A investigação mostra que o homem agiu sozinho. O motivo, porém, ainda não foi esclarecido. Um levantamento analisado pela CNN mostra que houve 631 ataques a tiros em massa somente neste ano nos Estados Unidos.